E olha, um outro desmanche foi encontrado na nossa região, dessa vez na cidade de Limeira. O rastreador de uma motocicleta roubada no mês passado ajudou a guarda municipal a localizar esse desmanche que funcionava em um imóvel localizado no bairro Santa Eulália, na manhã de hoje. Ocorrência que terminou, inclusive, com a prisão de um homem. É isso, Lucimeire Ramalho, que está chegando por aqui. Boa tarde a você. Exatamente isso, viu, Júlia? Ótima tarde para você também, para todo mundo que está com a gente no Acontece. Júlia, essa moto, uma moto de alta cilindrada, uma BMW, ela foi roubada no bairro Jardim Hipólito no último dia 21 de julho. Só que o que aconteceu? Essa moto tem um rastreador, então assim que a empresa responsável conseguiu verificar onde essa moto parou, o local onde estava, avisou a guarda civil municipal da cidade de Limeira e eles foram até o local. A indicação que eles tinham ali era de pelo menos três residências. Entraram na primeira nada, tinha na segunda também não e na terceira, assim que eles bateram, saiu um homem e eles pediram para entrar na residência. Esse homem, então, abriu o portão para que eles entrassem e para surpresa aí. Tanto do pessoal da empresa, né, que faz esse rastreamento e também para os guardas civis municipais, essa moto foi encontrada, então, dentro dessa residência no Jardim, né, no bairro Santa Eulália. Dentro, então, essa moto intacta, uma outra moto que já tinha começado a ser desmanchada, estava com metade desmanchada e também várias peças já separadas, todas separadas ali no chão, o que indica que muitas outras motos passaram por ali também. Os guardas, então, perguntaram para esse homem o que ele falou, Júlia, que ele comprava essas motos para separar as peças e vender as peças separadas. Ele foi preso, então, em flagrante por receptação, foi levado para a Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Limeira e segue preso em flagrante por receptação, né, já que ele falou que comprava essas motos de pessoas que roubavam para fazer a separação e vender depois. A moto, então, foi devolvida ao dono e, por sorte, tinha esse rastreador, né, Júlia? Foi por meio do rastreador que facilitou todo o processo aí para ver onde essa moto estava, onde ela saiu, né, e parou ali, estacionou, para que os guardas municipais conseguissem chegar até o local. Agora, a Polícia Civil, Júlia, continua na investigação desse caso para saber se outras motos roubadas também passaram por ali e de quem eram as peças que estavam ali naquele local e se mais pessoas, além desse homem que foi preso, esse homem tem cerca de 30 anos, se mais pessoas também participavam aí desse esquema, viu, Júlia? Eu volto com você. Pois é, mais um esquema aí criminoso descoberto pela polícia. Obrigada, Lu, pelas suas informações. Ótimo trabalho para você.